Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído E se abraçam solidária nas ruas E se amam sem vergonha nas praças Na fumaceira do trânsito Olhem os espelhos que riem Redefine o rumo dos carinhos E no metrô espantado vão direto ao assunto O seu amor cresce sob as dobras da cidade Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído E muito liberado dos anos 80 Já se viu injuriado trocado por outra mulher E a fornoado jura que ela mudou de lado Em bares ainda é estranho Tem sala separada Maria beija a Maria na boca Para não chocar os farristas Querendo tomar seu pó e ser estranhas conquistas Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído Maria beija a Maria na boca Maria beija a Maria na boca Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem se sente traído Maria beija a Maria na boca Maria beija a Maria na boca Repara o susto de quem te sente traído Maria beija, Maria na boca Repara o susto de quem te sente traído